Com o decorrer dos séculos e o surgimento de várias crenças, foram especuladas muitas teorias acerca do fim do mundo. Até hoje, infelizmente, nenhuma delas foi acertada. Mas existe ainda uma última, que os maias, em seu amplo conhecimento astrológico e matemático, previram. 21 de dezembro de 2012, fim do mundo, de acordo com o calendário maia. E você, o que vai fazer nos últimos dias? Fala, jovem! Pô, eu vou ler muito, vou tocar muito, vou sair muito com meus amigos. É, eu não acredito que seja o fim do mundo, mas bora relaxar, se não for o fim do mundo, que não vai ser. Relaxa aí. E se for o fim do mundo, relaxa do mesmo jeito que é o fim do mundo mesmo, então o que a gente pode fazer? Bom, eu vou estar fazendo prova aqui na UNB ainda, da Antonádia de TEA2. Ah, estudar, trabalhar, essas coisas, preocupações normais. Bom, eu tenho uma prova pra fazer no dia 20, então eu vou estudar e comprar tudo a crédito, né? Não tem que pagar mesmo. Estudar, só. Vou jogar pouco e até morrer, igual o moleque tá falando lá, ó. Uai, continuar estudando, porque se não acabar eu tô enrolado. Não sei, só ficar perto da família e pronto. Não tem mais nada pra fazer, não. Uai, pra aproveitar, né, gente? O que eu vou fazer especificamente? O que eu sempre faço? Beber e fumar, né? Nada de mais. Hum, estudar. Felizmente. Que pena, não? Eu vou levantar uma grana aqui, ó, vendendo bolo e bombom, pra poder viajar, assim, fazer uma viagem bem legal, aproveitar, assim, conhecer outros lugares. Cara, não vai ter fim do mundo, não. Não vai existir fim do mundo. Pô, eu vou comprar uma bicicleta, velho, e eu acho que vou dar um rolê pelo Brasil. Espero, né? Se isso não acontecer, eu jogo no jogo do bicho. Porque se eu ganhar no jogo do bicho, eu ganho dinheiro. Sei lá, isso não vai acabar não, galera. Vamos ficar suave aí, que ainda tem muito mundo aí pra seguir, e é nóis. É purificar a alma, e aí, e entrar com a nova era, tipo, suave, de boa, na lagoa com a galera. Cara, eu vou tentar dar descansado um pouco, né, depois desse ano bagunçado. E não tenho muita coisa planejada, não. Acho que eu vou tentar aí ficar com a família, né, ficar com a namorada, e esperar tudo acabar, né.